Música É o meu presente pra minha mãe, que ela gosta muito do Javan. É muito bom, uma surpresa muito grande. Ai, a realização de um sonho meu, tá aqui com a minha mãe. E vai ser um momento muito especial, muito importante pra gente, que é o nosso cantor pedileto. O presente é mais pra ele. Hoje o presente é dele. Ele ama, ele ama. O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São duas até morrer Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Eu tenho guardado pra te dar Eu tenho emperor Eu tenho essa palavra Eu tenho uma grande história Obrigado.